Bem pessoal, uma pergunta que eu recebi assim bem curiosa, né? Como evitar pegar H3N2? A gente tá vivendo um surto de gripe, né? Isso tá preocupando todo mundo. A queda grande de quantidade de brasileiros vacinados nos piores índices, vacinados contra a gripe, por causa da Covid, só estavam falando de Covid, pensando em Covid, e muita gente deixou de tomar a vacina da gripe, né? Em especial, porque lá no início da vacinação falava que não podia tomar junto. Hoje a gente já sabe que pode, não tem problema. Então tudo isso fez surgir essa pandemia, essa epidemia que a gente tá vivendo agora da gripe, né? E H3N2, pra piorar ainda, ela furou, entre aspas, a proteção vacinal, porque ela veio da Austrália depois, né? E disseminou pelo mundo. Então esse foi um aspecto que complicou mais ainda, né? Então como é que a gente vai fazer pra evitar, né? Primeiro aspecto mais relevante que sempre foi sobre as medidas de distanciamento. A gente no Brasil não tinha costume de passar esses surtos e usar máscara, né? Porque a gente não tinha costume, o calor, o Brasil e tal, não tinha surtos tão intensos, né? Com a Covid a gente meio que se acostumou a utilizar máscara, tudo isso. Então essa é uma medida simples que já tá no nosso dia a dia por causa do Covid e que vai sim evitar você pegar. Quando você estiver no jantar de família, Natal, alguma coisa dessa, come, obviamente, sem máscara. Na hora que você acabar, coloca máscara, evita ficar conversando muito, né? Utiliza máscara. Outro aspecto bem importante, falar com as pessoas. Se ela tiver com sintoma, evitar ir pro evento, né? Então você viu alguém, sabe que ela tá gripada, isso e aquilo, vai ter um evento, fala, ó, fulano, é mais arriscado, vai ter idoso na festa e tal. Então pessoas sintomáticas devem evitar ir pra esses eventos, né? Porque esses eventos, eles são eventos que você vai comer, vai estar conversando, né? Então se tem alguém sintomático, tem o risco dele passar pra todo mundo. O uso do álcool em gel, passar as mãos, lavar a mão, a gente, obviamente, né? Todo mundo aconteceu isso, a gente reduziu a preocupação que a gente tinha. Mas com esse surto, a gente tem que voltar a esses cuidados, né? Esses cuidados, eles evitam, não é uma coisa da agora, a gente já sabe disso, né? Países como lá da Ásia, que estão acostumados a ter esses surtos bem fortes, né? Eles já estão acostumados, você vê pessoas no lugar de aglomeração, metrô, tudo de máscara, limpando a mão o tempo todo, não ficar tanto apertando, abraçando como a gente aqui. Então vamos fazer esses cuidados pra gente evitar que agora, num período de festa, de final de ano, a gente tenha outros surtos, né? As pessoas estão de férias, os filhos estão visitando os pais, né? Os avós, né? Todo mundo tá fazendo isso aqui em casa, também a gente tá fazendo isso, né? Então esses cuidadosinhos, eles ajudam. Pra você não estar num período de férias com o pai, com a mãe, com o H3N2, que é uma doença que pode sim ser grave, tá bom? Como eu falei, a gripe, ela não mudou a mortalidade. A questão da proteção dá uma fase de 0,2% a 0,3% de morbidade, falando de maneira geral. Mas quando você pega grupo de risco, a gente sabe que isso é maior, tá bom? Então vamos ter essas medidas que elas podem ajudar a gente. Um abraço.